Estamos, minha gente, no Sítio Gato, município de Olho d'Água, onde está acontecendo, minha gente, a quinta procissão dos carros de boi. Pessoal chegando, vamos acompanhar aqui, estamos ao vivo, Rádio Comunitária da PRFM, a igreja está sendo reformada, vamos ficar aqui, nesse lado, Rogério que está chegando, Rogério que é um dos organizadores. Rogério, tudo bem? Está chegando, não é? Boa tarde. Chegando mais uma vez, cansado, mas satisfeito, todo mundo esperando, nós estamos chegando e agradecendo a presença de todos. Ok, Rogério, muito bem, vamos mostrar aqui, a pradaleira, Nossa Senhora de Fátima, o Sítio Gato, vamos acompanhar aqui o pessoal, é a quinta profissão dos carros de boi, no município de Olho d'Água, no Sítio Gato. E aí, vamos passar, passa lá, por aqui o Sítio Gato, a autoridade, tudo bem, né, Sushinho, boa tarde? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, vamos acompanhar aqui a procissão dos carros de boi, no Sítio Gato, município de Olho d'Água das Flores. Vamos aqui acompanhar, pessoal. Boeta João Vaqueiro, tudo bom? Estão chegando, né? Valeu. Nosso carrinho de carneiro. Está vindo de onde? Está vindo, vamos chegando. Valeu. Nosso carrinho de carneiro, pessoal. E você, está vindo de onde? Você está vindo de onde? Está pera. Está vindo de carneiro aqui. Vamos mostrar, pessoal. Certo, os vaqueiros do sertão estão chegando. Vamos lá, vamos mostrar aqui, pessoal. Estamos ao vivo. Olha os carreirinhos, a vaqueira. Viva! E aí, carreiro, vem de onde? Vem? Olha os carreirinhos aí, olha os carreirinhos aí, olha. Vamos seguir aqui. Mostrar a procissão. Mostrar um carro de boi. Bora, vaqueiro! Tudo bom? Aê! Opa! Opa! Aê, pessoal. Vamos mostrar aqui. Você está vindo de onde, carreiro? Está pera. Está pera. Valeu, obrigado. Opa! Opa! E aí! Opa! 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 É, vamos nessa. Mostrar aqui. A procissão dos caras de boi. Está vindo de onde, carreiro? Está vindo de onde, carreiro? Olha e vença. Boa! É a procissão dos caras de boi aqui da procissão do Sítio Gato. E você está vindo de onde? Só aqui do Sítio Gato mesmo. Ah, daqui mesmo, né? Muito bem. Tudo bom? Valeu, vamos lá. Rio Preto! Vamos mostrar aqui. Mostrar aqui as meninas com as bandeiras, né? Muito bem. Representando aqui a nossa comunidade, a festa de Nossa Senhora de Fátima do Sítio Gato. Ok. Bonito, né, minha gente? Os carneirinhos ali, ó. Vamos voltar aqui aos carreiros. Está vindo de onde? Bananeira! Bananeira! Valeu! E você? Está vindo de carneiro, carneirense? Tudo bom? Tudo bem? Na hora. Valeu, derrameiro! E esses boi não é brabo não? Opa! Para cá. Tudo bom? Valeu! E aí, tudo bem? Está vindo de onde, carreiro? Está vindo de onde, carreiro? Valeu! Aí, pessoal. Festa de carro de boi. Carreiro! Bananeira! Bananeira! Valeu! Bora! Certo! Certo! Tudo bem? Aqui! Aqui é a carroça de burro. Muito bem! Acompanhar aqui. E você? Vem de onde? Bananeira! Bananeira! Valeu! Aí! Tudo bom? Certo! Aqui os boi são meio. É a quinta procissão de carro de boi do Cidgato. Festa de Nossa Senhora de Fátima iniciando hoje. Opa! Estende até o dia 25. Está vindo de onde, carreiro? Aqui de olho d'água mesmo. De olho d'água. Valeu! Bora! Está vindo de onde, carreiro? Belo Jardim. Daqui mesmo. Belo Jardim. Belo Jardim. Belo Jardim. Valeu! Está vindo de onde, carreiro? Está vindo de onde? É de Bananeira. Bananeira! Como é o nome dos bois? Rio Preto, certo. Vamos lá! Vamos lá! Está vindo de onde, carreiro? Está vindo de onde, carreiro? Está feira! Está feira! Valeu! Quinta profissão do carro de boi, do Cinto Gato. Festa de Nossa Senhora de Fátima. Está vindo de onde, carreiro? De São José da Pera. São José da Pera. Bora! Rio Preto! Tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus. Opa! Olha os boião aí passando. Está vindo de onde, carreiro? Está vindo de onde? Oi? Não, não é pauzinho, não. Está vindo de onde? Cinto Mulatinha. Cinto Mulatinha. Valeu! Tudo bem? Valeu! Boa! Como é o nome dos bois, carreiro? Sabe não? Ô, gente! O carreiro esqueceu o nome dos bois. Olha! Vamos lá! O nome dos bois, carreiro? Luminoso, luminoso, brasileiro, brasileiro. Isso! De Zacarias. Valeu! Vem de onde? Fazenda Nova, São José da Pera. São José da Pera, Fazenda Nova. Tudo bom, mulher? Valeu! Olha! Vamos voltar aqui. Atenção, carro de bois, carreiro chegando para a festa de Nossa Senhora de Fátima. Você vem de onde? Cinto Antas. Cinto Antas. Valeu! Antas é município de São José da Tapeira. Aqui é a nossa cultura, minha gente. É importante. Opa! Boa! Tá vindo de onde, carreiro? São José da Tapeira. São José da Tapeira. Valeu! E você vem de onde, carreiro? É aqui de perto mesmo, Lagoa do Arroz. Lagoa do Arroz. Tudo bem? Lagoa do Arroz é município de Olho d'Água. Vamos acompanhar. Agora é que vem carro de bois, pessoal. E você vem de onde? Tem caminho para a Esperança. Boa Esperança. Certo! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Agora são os carros de bois, chegando. Bora! Você vem de onde? O José da Tapeira. Tapeira. Valeu, garoto. Você vem de onde, garoto? Medeiro. Medeiro. Valeu! Vamos nessa. Vamos acompanhar aqui. Agora é que vem carro de bois, pessoal. Tudo bem, garoto? Vem de onde? Certo. Viu para entender? Ah, rapaz. E você vem de onde? É a Jogada, né? Isso é o Mansinho. Manso, rapaz. É mesmo, rapaz? Como é o nome deles? Sergipe Sergipano. Sergipe Sergipano. Valeu! Esse é bonito. Olha os bois. Sai do meio, mano. Tudo bom? Viva Jesus Cristo! Bora! Rio Preto! Tá vindo de onde? Eu da Bananeira. Bananeira. Valeu! Vamos lá, pessoal. Mostrar aqui a nossa cultura. Vinta a procissão dos carros de bois do Sítio Gato. Município de Olho d'Água das Flores. Tá vindo de onde você? Tá vindo de onde? Vinta a Bananeira. Bananeira. Valeu! Olha os boiões bonitos aí. Epa! Vamos mostrar aqui. Tudo bom, garoto? Tá vindo de onde? Sítio Atas. Agora é que vem carro de boi. E você vem de onde? Sítio Mulatinha. Mulatinha é município de Olho d'Água das Flores. Como é o nome dos bois? É o nome dos carros. É? Valeu, Oriente e Presidente. Novo Lino e Novo Estado. Vamos lá. E você tá enfeitado, né, aponha? Tudo bem? Tá vindo de onde? Tá vindo da profunda, do Sítio Bananeira. Bananeira. E a roupa bonita, não é nada, né? Tem um coração. Tem um facão, tem um facão. Tem a cara do boi, tem a cara do cavalo, tem a cara do cavalo, tem tudo. Cara do cavalo, cara do boi, é? É, tem. Aqui é a cara do boi. Ah, entendi. É. Aqui é a cara do cavalo. Aqui é a cara do boi, a cara do cavalo aqui. E o facão? O cavalo é aqui. Valeu, meu filho. Beleza, boa sorte. Boa, boa. Olha os vaqueiros. Vaqueiro do secão. Nosso carreiro chegando. Tá vindo de onde, carreiro? Bananeira. Bananeira. Boa. Bananeira. E você, vem de onde? Eu vou daqui do Sítio Gato, né? Sítio Gato mesmo, é aqui do Sítio Gato. Vamos mostrar aqui os nossos carreiros, pegando. Agora que vem o carro de boi, pessoal. O paito ali já tá cheio. É a processão do carro de boi do Sítio Gato, festa de Nossa Senhora de Fátima. Vamos acompanhar aqui, pessoal. Agora é que vem o carro de boi ali. Eita misericórdia. É muito carro de boi. Estamos acompanhando ao vivo aqui. A quinta processão do carro de boi do município de Olho d'Água, do Sítio Gato. Sítio Gato, festa de Nossa Senhora de Fátima. Vamos acompanhar aqui. Vamos acompanhar aqui. Muito tempo. Os vaqueiros já estão ali fazendo verso. O vaqueiro é João Vaqueiro. Também o Manuel Cruz, Zé de Almeida, Olavo Silva. Estão aqui já fazendo verso para os nossos carreiros e para a nossa comunidade. Vamos acompanhar. Estão chegando mais carreiros ali. Carreiros de nossa região que sempre participam dessa festa bonita. É a nossa cultura, é importante a gente participar. É importante a gente participar. Porque é o segundo ano. O livro é um carro de boi. Carro de boi. Está vindo de onde? Eu do Pedrão. Pedrão. E você vem de onde? Mulatinha. Certo. Vai acompanhar. Olha o carro de jegue. Olha o carrinho de jegue aqui. E aí, tudo bom? Está na luta, né? Vai chegando, né, rapaz? Olha o carro de jegue, pessoal. Aí, rapaz, jogada. É... Agora é que vem carro de boi. Está vindo de onde você? É o Jeno Bandeiro. Ah, muito bem. Boa! Está vindo de onde o senhor? Está vindo de onde o senhor? Hein? Lagoa da Cobra. Lagoa da Cobra. Valeu! Boa sorte. Agora é que vem carro de boi. Agora é que vem carro de boi. Está vindo de onde, Carreiro? Bananeira. Valeu, pessoal de Bananeira. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Na frente vejo o Rogério, o seu organizador. Ele foi dar um santão e convidou o cantador. Está vindo de onde, Carreiro? Boi. Bolho d'água. Muito bem. E aí, como é o nome do jegue? Como é o nome do jegue? Margareta. Margareta? É, Margareta. Margareta. Boa! Boa, rapaz. Vamos acompanhar aqui. E você vem de onde? Jacaré dos homens. Valeu! Vem de Jacaré, pessoal. Eu valorizo o Carreiro. Botando aqui nesse tempo. O calo é o calo. Tem eco, tem dinheiro. É a procissão, a quinta procissão. O carro de boi do Sítio Gato. Município de Olho d'Água e das Flores, minha gente. Festa de Nossa Senhora de Fátima. De 22 a 25 de maio. Vamos acompanhar. E você vem de onde? Boa! Tá vindo de onde, Carreiro? Tá vindo de onde? Olha o exército, valeu! Tá vindo de onde? Santana do Ipanema. Valeu! Santana do Ipanema. E você vem de onde? E você vem de onde? Vem de onde? Vem de onde? Olha e vença! Valeu! É os nossos carreiros chegando, né pessoal? Vamos acompanhar aqui. E você vem de onde? E você vem de onde? Na Baixa Grande. Hein? Baixa Grande. Não entendi. Baixa Grande. Baixa Grande é Tapera. Como é o nome dos bois? Rio Branco. Hein? Certo. Rio Branco, classe Branco. Certo. Bovaqueiro, Bovaqueiro! Bovaqueiro, Bovaqueiro, Bovaqueiro. Bovaqueiro, Bovaqueiro. Chupinha, publicidade. Esse é o maior... Tá vindo de onde, Carreiro? ...de Alagoas. Tá vindo de onde? Valeu, Pedrão! Pra cantar pra gente boa, eu ainda estou aqui pertinho. Vim de onde, Carreiro? Vem de onde? Beleza. Tá vindo de onde? Vim de Alagoas. Boa! Olha o carro de jegue. Quanto é o nome do jegue? Rochão, Rochedo e Rochinho. Rochão. Rochedo e Rochinho. Rochedo e Rochinho. Eita! E eles atendem bem? Olha, pessoal. Rochão, Rochedo e Ranchinho. É, o carro do jegue. É, o carro do jegue. Zé Carlos é o peco da turma. Como é que está o carinho? Oi, Miltinho. Tudo bom, Miltinho? Eita, Miltinho aí, ó. Aqui a imagem, a imagem da padroeira, nossa senhora de Fátima. Rogério, tudo tranquilo, graças a Deus, missão cumprida, né, Rogério? Graças a Deus, mano, por mais um ano. Nós só resta agradecer a Deus, primeiramente, segundo o pessoal. E agora nós vamos para Santa Vista e vamos pedir a Deus que seja tudo em paz, cada um na volta das suas casas e que nossa senhora de Fátima proteja cada um de nós na nossa volta, na nossa residência. Muito obrigado, Rogério. Ele que é o organizador deste evento, né, a procissão dos carros de boi do Sítio Gato. É a quinta procissão dos carros de boi, pessoal. Agora vamos retirar a imagem daqui do carro de boi. O padre já encontra-se no altar para dar bênção aos carreiros. Celebração da palavra. Muita gente aqui participando. É a quinta procissão do carro de boi. Muita gente mesmo aqui. Mostrar aqui as pessoas. Peguei Almeida. Já está por aqui também. As autoridades. Vereador Zé Carlos. Vamos. Vamos. Tchau. Obrigado.